Olá, minhas amigas e meus amigos artesãos. Nesse 10 de maio, quero desejar a vocês um ótimo Dia das Mães. Sei que num momento difícil, de isolamento, onde muitos não podem estar próximos da sua mãe, mas tenham no coração, tenham na mente, e amanhã ou depois, tudo isso vai passar e a gente vai ficar com isso na lembrança. E aqueles que, como eu, já não tenho a sua mãezinha aqui perto, a Dona Lourdes, se foi muito cedo, não conheceu seus netos, mas ela vive em mim, vive na minha mente, na minha presença, na minha vida o tempo todo. Dona Lourdes, te amo, guarde a lembrança aí no céu. E vocês que têm a mãezinha aí perto de vocês, podem curtir, curtam muito a mãezinha de vocês. E aquelas que já não estão com a mãezinha aí perto, também guardem a lembrança, sempre carinhosa, afetuosa, de que as nossas mães, mesmo não estando aqui, nos acompanham sempre, não nos abandonam nunca. Feliz Dia das Mães, gente. Beijo pra vocês.